Se uma Quem Me Quer mexer os olhinhos pra você, não são seus olhinhos que estão vendo coisas. É a nova Quem Me Quer que tem olhinhos que mexem de verdade. De pé, ela fica com os olhinhos bem abertos, que nem os seus. Deitadinha, ela sonha com os anjinhos. Fique de olho nas novas Quem Me Quer. Elas abrem e fecham os olhinhos pra você.